Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Testando 1, 2, 3, beleza? Olha aí, guys, beleza? Eu sou o Rados, estamos aqui para mais um vídeo e sim, eu tomo banho. Eu só gravei esse vídeo aqui depois do vídeo de meio-dia de hoje, tá? É isso aí. E hoje vamos falar de momentos tensos, tem algum momento no jogo que você fica com a mão tremendo? Cara, teve vários momentos que, sei lá, às vezes eu matava um chefe muito difícil, eu olhava, caraca, eu estava nervosaço, velho. Depois da 15ª tentativa, você fica nervoso, vai chegando o fimzinho da vida do chefe, você passa mal, mano. Vamos falar basicamente desses momentos aqui, de momentos nos jogos que te deixaram nervoso, te deixaram tenso na sessão da tarde e você meio que ficou passando mal. Se tem algum momento aqui que você ficou nervoso também e eu não mencionei nesse vídeo, cita esse livro e te deixaram nos comentários. E vambora então falar dos momentos mais tensos no jogo que eu passei mal e muito provavelmente você talvez tenha passado mal, ou a maioria. Não esquece minhas redes sociais aqui, segue nós aqui, deixa o like, se inscreve no canal e chega mais. Eu acho que a primeira fase de água da sua vida você nunca esquece. E, cara, as fases de água dos jogos, a grande maioria são horríveis de difíceis, ou ruim mesmo. E, cara, é exatamente o Waterdam do Tartarugas Ninja. Só de ver essa fase aí, eu já fico nervoso. Essa fase dá um temor na galera que jogou isso aqui, que você não tem noção. Porque isso aqui era extremamente difícil. Porque ela mistura uma fase extremamente difícil e precisa pra você fazer algumas coisas. E coloca um lindo contador na tela que vai você suar. É, alguns jogos tem tempo na fase espumário, mas aquilo ali você ignora praticamente. Mas aqui não, aqui o tempo era realmente levado bem a sério. Porque, cara, era comum você terminar, se você fosse muito bem, essa fase faltando 10 segundos do tempo, 15 segundos. Então, era um tempinho extremamente cronometrado. E, véio, além do tempo, a fase como um todo era horrível. Chata de difícil. Isso porque você tinha que ficar desarmando bombas. Só que a fase tinha vários choquinhos que ficavam ali passando pela telinha, né? E aquele choquinho dava dano. Então, você meio que tinha que tomar o máximo de cautela possível. Você não podia te dar ali ao luxo de levar muito dano, senão era falecimento. E aí você tinha que ficar indo, desarmando bombas. Aí voltava, aí passava por um monte de choquinho. Passava por armadilhazinha. Desarmava outra bomba. E aí o tempo começava a acabar. E você ficava mais nervoso ainda. Você ficava tenso. E aí você começava a errar. Bater na parede errado com o boneco. E ficava... Mano, aí começa. Entrou em pânico e já era, meu amigo. Vai dar errado muito provavelmente. Eu acho que esse daqui foi um dos momentos mais tensos que marcaram a minha vida. E uma das fases que mais marcaram a minha vida nos jogos. Acho que eu não tenho pra onde fugir. Isso aqui é difícil pra caramba, véi. Outro momento aí, mais recente, né? Foi do Cuphead. Cuphead tem uma série de chefes difíceis. Mas... Um momento específico é o King Dice. Porque, tipo assim... Você tem chefes difíceis em Cuphead. Mas você enfrenta mais de um chefe. Pra no final enfrentar o chefe maior que é o King Dice. E se você falecer pra ele. Você volta do início enfrentando todos os chefes de novo. Sim, você vai ter uma série de chefes aí. E aí você tem que acertar o dado com o personagem. E aí ele vai determinar em que casa você vai cair. E que chefe mais ou menos você vai enfrentar. E, cara... Os chefes são difíceis. São mais fáceis que os chefes padrão do jogo. Mas eles são difíceis porque você enfrenta vários chefes. Ainda mais se você não der muita sorte nos dados ali, né? Tudo bem que você consegue meio que prever o dado. Mas ainda assim, de vez em quando você pode errar. E aí você vai enfrentar dois, três chefes aí. Pra finalmente enfrentar o King Dice. E como se os chefes já não fossem ali o que te desse nervoso o suficiente. É que você chega no King Dice ali já na capa do Batman, véi. Você chega ferradaço já. E aí ele começa a jogar aquelas cartas. E aí você começa a ficar nervoso. Fala, cara, só falta isso aqui pra eu conseguir passar. E é muito tenso porque não é só um chef. Você sabe que se você for derrotado ali, você vai passar por tudo de novo. E, cara, o King Dice era tenso. Ele tinha umas cartinhas ali que ele ficava jogando que era difícil de desviar. E mistura isso com um pouquinho de pânico pessoal ali que você tava aí. É complicado. E aí você ficava tenso mesmo. Não tinha como fugir, não. Eu tentei esse chefe muitas vezes até passar. E, véio, eu quase chorei de felicidade quando foi, véio. Foi, com certeza, um dos momentos mais tensos jogando o Cuphead. Falando em chefes já. Vamos aloprar mesmo aqui. Que um dos momentos mais tensos em muitos jogos quando isso acontece. É quando você entra e você descobre que você não vai enfrentar só um chefe. Moto. Toda hora passa moto. É que você não vai enfrentar apenas um chefe. E sim, você vai enfrentar dois chefesitas. Aí o bicho pega. E isso, cara, com certeza, o mais marcante aqui seria o Smug Warnstein. Sem sombra de dúvidas. Esse chefe duplo de Dark Souls aí. Pra você suar horrores quando você chega ali. Porque, né? Simplesmente são dois chefes. Como se não bastasse. Você já tem que dar atenção pra um chefe. E você ficar de olho em outro. Chegando com ataques extremamente surpresos ali. Que faz qualquer cara ficar meio que em pânico. É complicadinho mesmo esse chefe aqui. E ainda, né? Eles vão lá e se fundem no final. Então você ainda tem meio que uma segunda fase na luta desse boss. Que faz você suar mais um pouco. Embora a segunda fase não seja tão difícil do que a primeira. Ainda assim te deixa nervoso. Mas isso não se aplica apenas em Dark Souls. Qualquer jogo que você vai e você tem dois chefes às vezes pra enfrentar. Pode acreditar que talvez você vai passar mal. O engraçado é que a gente não reclama quando é o contrário, né? Quando a gente joga aqueles jogos de RPG japonês. Que a gente tem uma party de cinco bonecos enfrentando um chefe só. A gente tá felizasso. O chefe que deve tá reclamando do jogo fazendo lista agora. Porque, coitado, ele tem que enfrentar cinco personagens que eram seus membros da party. Isso aí ninguém a Globo não mostra, né? Outro momento aqui bem estressante dos jogos. Eu falo, cara. Quando envolve água não tem pra onde fugir. É estressante. E é Ori the Bridge Forest. E pegando aí na vibe do novo Ori que saiu. Tô pra jogar ainda. Mano, ele tem uns momentos tensos. E é muito, assim, tenso. Tenso de rápido mesmo, tá ligado? É intenso. É intenso, mas é intenso. Achei a palavra. E, cara, a fase do Ori que você tem que ir subindo. Enquanto a água vai elevando. Te deixa muito nervoso. Isso lembra bastante fases com o tempo, né? Só que aqui, diferente do tempo, você tem uma água subindo. Em que ela vai alcançar o seu popô a qualquer momento. Então você tem que ser rápido. Você tem que pensar rápido. E são incontáveis vezes que eu morri nessa fase. Até eu finalmente conseguir decorar todo o percurso dela. E conseguir fazer ainda com sufoco. E suando muito frio, cara. Quando você consegue, você tá suando. Você olha e fala, caraca, mano. Suorzaço. É, Ori the Bridge Forest tem uns momentos desses. E o mais marcante pra mim foi da água. Embora ele tenha outros momentos tão intenso quanto esse aqui. Mas é um jogo muito bom, bonitinho, fofinho e kawaii. E aqui nós temos alguns momentos ali de Zelda. Eu ia falar tempo da água. Eu ia falar. Mas a gente já meteu muita água aqui nesse vídeo, né? Embora o tempo da água ele não é intenso assim. Ele é chato mais. Ele é muito chato, mas não é intenso. Mas tem momentos ali que me deixaram tenso. Que me deixam tenso nos jogos do Zelda. Que também é no Ocarina of Time. Que é no castelo do Ganon. Mano, eu joguei isso aqui quando era criança. Eu não sei se é algo mais pessoal ou se todo mundo é assim. Mas, velho, o castelo do Ganon me dá arrepios. Quando você chega ali já, tá todo meio apocalíptico. Tipo, é um barulho. Não tem música, né? É um barulhinho de vento, assim. Tudo destruído. E tem aqueles bichos que fazem um barulho estranho pra caramba e te agarra. Mano, aquilo me dava um medo absurdo. Parecia que eu tava numa creepypasta de Zelda, velho. É sério. Aquilo lá era muito assustador pra mim. E aí, né? Toda a ambientação, aquele estilo dark. Tudo destruído, velho. Não parecia ser o mesmo jogo. Era muito estranho. Porque aquilo era os impactos do que o Ganon fez. E era sinistro. Simplesmente sinistro. E eu novinho da vida, velho. Eu ficava com muito medo disso aqui. É sério. Porque, cara, isso aqui meio que te preparava pro Majora's Mask. Majora's Mask é um show de bizarrice. É um de jogos mais sombrios de Zelda. Eu acho que isso aqui era uma preparação. Porque se eu pegasse o Majora's Mask direto, eu ia me borrar, velho. Sério. Isso aqui dava medo mesmo. E, por último. Por último. Uma mençãozinha. Talvez uma vergonha. Não sei. Compartilhem comigo, que pode ser algo vergonhoso pra mim. Mas eu fiquei tenso na minha primeira noite jogando Minecraft. É sério. Eu fiquei mesmo. Tipo, cara, a primeira vez que eu joguei Minecraft, infelizmente, eu não posso falar que eu joguei quando era novinho, né? Porque Minecraft não é um jogo tão velho. Então, vou assumir aqui. Eu peidei. Eu peidei a primeira vez mesmo. Não peidei, assim, de parar de jogar. Mas deu medinho. Cara, a primeira noite eu ficava meio que semi-desesperado. Porque, tipo assim, eu sabia que tinha monstros. Só que eu não sabia o que que ia vir, o que que não ia vir. Eu não sabia sobreviver direito no jogo. Então, eu fiz igual um tatu, velho. Eu abri uma caverna, fechei e fiquei no escuro ali, esperando amanhecer. Com medo. Depois, eu ainda ficava com medo do quê? Eu aprendi a fazer os bagulhinhos de luz, iluminação e etc. no jogo. Mas, eu ficava com medo de explorar as cavernas. Porque Minecraft é um jogo inocente. Mas, ele tem umas coisas sombrias, mano. Você fica ouvindo aquele barulhinho de zumbi. Mano, aquilo aí dá medinho, né? Aí você tá ali na caverna, você vai e fala. Pô, será que se eu abrir essa parede aqui vai ter bicho aqui? Spawn de bicho? Um creeper pra explodir na minha cara? Você ficava tenso. Hoje eu não tô nem aí, né, mano? Apesar que hoje eu nem jogo mais Minecraft. Mas, eu... Dois caras, né? Morrer, morreu. Farcama. Farcama que é sucesso. E... Mas, eu fiquei com medo da primeira noite. Nos momentos ali de exploração de caverna inicial do jogo. Não tenho vergonha de falar, não. Talvez eu tenha um pouco. E, galera, isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça. Deixe seu like. Deixe aqui nossos comentários também. Momentos tensos nos jogos aí pra vocês. E é nóis. Um beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui.